A qualidade, resistência e arrusticidade do Nelore Mocho JA está de volta. 19º Leilão João Conti e convidados em Juara, Mato Grosso. Serão ofertados 130 touros Nelore Mocho PO com registro avaliados pelo PMGZ com frete facilitado. Domingo 11 de agosto às 13 horas com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Informações 6635320077. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Mato Grosso.